Teus palmas Em tantas coisas As circunstâncias dizem impossível Amigos dizem que você falhou Mas Deus está dizendo Eu posso tudo Se você quer que eu sou capaz Chega de ficar dizendo Que não vai ninguém Use essa fé que eu sei que você tem Eu te faço um campeão Só depende de você Essa é a hora Eu posso mudar a sua história É só acreditar Que é capaz As circunstâncias dizem impossível Amigos dizem que você falhou Mas Deus está dizendo Eu posso tudo Mas se você crer Se você crer que eu sou capaz Se for chorar eu sou o teu consolo Estou contigo no teu caminho E sem encontrar barreiras no caminho A fé vai te dar asas pra alcançar Chega de ficar dizendo que não é ninguém Use essa fé que eu sei que você tem Que eu te faço um campeão Que eu te faço um campeão Só depende Essa é a hora Eu posso mudar a sua história Que é só acreditar Que é capaz Use essa fé que eu sei que você tem Use essa fé que eu sei que você tem Que eu te faço um campeão E só depende de você Essa é a hora Eu posso mudar a sua história E é só o quê? É só acreditar Que é capaz As circunstâncias dizem possível Amigos dizem que você falhou Mas Deus está dizendo Eu posso tudo Mas se você crer Se você crer que eu sou capaz Se for chorar Eu sou o teu consolo Eu sou contigo Use essa fé que eu sei que você tem Eu te faço um campeão E só depende de você Essa é a hora Eu posso mudar a sua história É só acreditar Que é capaz As circunstâncias dizem impossível Amigos dizem que você falhou Mas Deus está dizendo Eu posso tudo Se você crer que eu sou capaz Chega de ficar dizendo Que não vai ninguém Teu coração te diz que não tem jeito Uma voz te diz que acabou Quem te conhece Quem te conhece diz Só um milagre Dizem tantas coisas No teu caminho E se encontrar barreiras No caminho A fé vai te dar A fé vai te dar Asas pra alcançar Chega de ficar dizendo Que não vai ninguém Use essa fé que eu sei que você tem Eu te faço um campeão Só depende de você